Na oitava posição, nós temos o verbo dovere, que é dever, ter, que. Vamos aos exemplos. Verbo dovere. Io devo andare al lavoro. Eu tenho que ir trabalhar. Tu devi smettere di fumare davanti ai. Bambini, você tem que parar de fumar na frente das crianças. Tu devi. Isso mesmo, terminando com i. Devis smettere di fumare davanti ai, Bambini. E lei, agora vamos com ela. Lei, vamos dar um nome a ela, vai. Vou colocar o nome da minha filha. Beatrice deve farei compiti prima di Uxire. Beatrice tem que fazer o dever de casa antes de sair. Beatrice deve, terminando com i, terceira pessoa. Beatrice deve farei compiti prima di Uxire. Então é io devo, tu deve, elei, ou lui, deve. Beatrice have.